E aí gente, olha eu aqui de volta, desta feita com as considerações finais a respeito aqui do Olheiro de Pureza Rio Grande do Norte, a 60 quilômetros de Natal, nossa querida capital Potiguar Lembrando, 60 quilômetros de linha reta, né? Eu fiz questão de cravar aí a data e a hora na tela aí pra vocês Que eu não me esqueço de falar, então tá aí Só muito quente, gente, mas eu vou falar do Olheiro em si, ó Aqui é a parte rasa, vocês veem que os crianças brincam aí Onde eu desci foi por ali, tá vendo? Tem até o escorregador ali, ó A parte funda, né? Ali, ó, lá atrás, tá vendo? Tem uma espécie de cachoeira É muito fundo, gente, bate no pescoço, em mim, né? Lembrando que eu tenho 1,86m de altura, certo? E tem muitas pedras ali, depois daquela cachoeira Tomem muito cuidado, viu? Quando vocês vierem Conhecer, brincar, certo? É muito bonito, é muito bom É uma piscina natural, termal Que me lembrou muito Os igarapés lá do Pará Certo? Uma água doce, né? Uma fonte de água doce Mas só atentem Para esses detalhes aí Ok? Olha aí, ó Que preservação Bonita, né? Uma panorâmica aqui para vocês 360 graus, ó Muitos turistas Vindos de muitos lugares Tá certo? Tanto aí Do Olheiro de Pureza Rio Grande do Norte Falou Léo Andrade Comunicações E aí Obrigado.